E rapaziada, mano, ontem, finalmente, rapaziada, meu chevetinho, mano, voltou pra casa e me liga do jeito que ele tá. E pra você que chegou nesse vídeo, mano, de paraquedas e não tá entendendo nada, editor, coloca aí, mano, o que que aconteceu com ele pra eu tá, mano, de verdade, tão feliz no dia de hoje que meu chevetinho tá aqui, mano. Coloca aí. Eu não fiz isso por nada, eu só quero começar uma guerra mesmo. Uou! É, rapaziada, está saindo de casa o monstro. Vai pegar? Toma cuidado com ele, senão vai amassar, tá? É, rapaziada, meu chevetinho tá de volta. Coronado. É. Acaxei! Acaxei! E eu também! E eu também! Mano, de verdade, isso aqui é a chave de ligar ele, velho. Mano, olha. Cara, como você fez isso? Eu sou macho. Esse aqui, rapaziada, é meu chevetinho capotado e, mano, vocês não vão acreditar, tá ligado? Mano, ontem eu tinha um compromisso e tava de noite pra gravar, então eu preferi gravar hoje de dia pra vocês. Gente, tirou ele do guincho, parou aqui e, velho, eu vou mostrar pros meus amigos, meu chevetinho ligado e eu acho que ele tá até andando, tá ligado? Eu acho que se eu caber aqui dentro, ele... Deixa eu pegar a chave do carro? Tem logo duas, uma reserva e uma original. Vai ligar o carro, tá ligado? Vem, de verdade, esse carro, eu acho que eu vou ter que dar uma depenada nele nessas partes porque o forro tá caindo. Eu quero tirar, tipo, o forro, porque essa parte que eu tava aqui na minha cabeça e é um... É o seu, só ser forro. Mano, olha aqui, eu quero arrancar isso tudo e essas coisas tudo aqui, ó, tipo, pra não conseguir ficar melhor dentro do carro, tá ligado? Então, Coronel, vamos arrancar o forro primeiro antes de ligar ele, porque... Arrancar o forro? É, tipo, essa parte de cima, tá ligado? Tipo, a parte do banco aqui, ó. Ah, o pano mesmo? É, tipo, tudo, ó. Tipo, tudo? Isso aqui não precisa, tipo, essa parte aqui, ó. Ixi, eu acho que a gente vai ter que pegar a... Ah! Mano, tá ligado? Tá, porra! Arranquei um pedaço. Ô, deixa eu abrir essa porta aqui. Essa porta aí não abre. Ah? Se eu não abro, eu tô no fecho. É, não abre não. Pera aí. Ah, não abre mesmo, ó. Aqui amassou. Ah, amassou? Tá, vermelho, tá, bicudo. E, mano, assim está o meu chevetinho, tá ligado? Mano, tá capotadinho, mas eu tenho certeza, mano. Levei ele na oficina e eu tenho certeza que ele tá ligando. Mano, vai ser... Tá tirando os bagulhos? Tô tirando. Mano. Tô tirando goteira? Tá tirando goteira? Não, tô tirando goteira. Mano, tá tudo cheio de coisa quebrada ali. Se você arrancar tudo, vai acabar o carro. Não, pode arrancar, pode arrancar. Vai ser só dois lugares, daí vai ficar esportivo. Mano, de verdade, vai arrancar tudo dele, ó. Vai sobrar mais nada do carro. Vai tirando, vai tirando. Mano, ó, tem esse negócio quebrado, essa molinha aí, ó. Arranca também. Vamos fazer uma limpa no carro. Só quebrar no carro, coronado. Nossa, viado. Tá que nem o Zé, quando aliviaram, tá ligado? Ficou feio, hein, mano? Tá aliviado, mano. Olha isso aqui, rapaziada. Meu Deus do céu. Mano do céu, véi. Olha isso aqui. Mano, mas tá to... Ó, só tem essa parte aqui, ó. Puxa. Ixi, não vai dar. Vixe Maria. Vai ter que entrar lá por dentro. Vai colocar as coisas de volta, hein, porque ficou feio assim. Ficou depenado. E vai ajetando tudo pra fora do carro. Mano, tá tudo, tipo assim, quebrado, tá ligado? É, tá tipo capotado. É. Mano, tirando bastante coisa do carro. Tá, pega. Mano, vamos ver se ele vai sair. Vamos ver se ele vai ligar agora. Bom, tô aqui com a chave. Vamos tentar ligar. Liga nesse negocinho aqui, ó. Tá vendo aqui? Esse aqui. Tem mais coisa aqui, meu Deus do céu. Mais um panelo de pressão. Regideira. Ah, pega. Faz isso. Acabou o carro. Pronto. O que sobrou aí dentro? Tá limpa. Só o motor? Mano, sobrou só o volante e eu, a injeção. Só não sobrou nada aqui, presta. Caralho, deu sinalzinho. Antes não tinha nem dado esse sinal. Joguei uma gasolininha. Mano, agora vai. É agora, rapaziada. Vai ligando. Ei, moleque. Ah. Ai, meu Deus. Caralho, tem que bombar. Bomba, 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 bomba. Ah, agora eu vou pra galhop. Ah, agora eu vou pra galhar o carro do Renato. Será que anda? Não, não, não morre, não morre, não morre. Acelera, acelera, bomba, 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 bomba. Ah, mingad. Renato, eu vou pra galhar o carro. Caralho, esse. Caralho, está andando, está andando. Tá porra, velho! Tá porra! Pô, muito louco! O bagulho tá andando, cara! Mano do céu! Eu tô aqui fora já, velho! Eu tô aqui fora! Ah, eu tô ligando! Eu tô aqui fora, parece que eu tô aí dentro! Eu tô ligando! Ah, quebrou? Meu Deus do céu, liga cá! Chegou! Ah, mano! Vai, vai aberto mesmo! Ah, porra! Viado do céu! Viado do céu! Viado do céu! O que? O que aconteceu? O que aconteceu? Mano do céu! Renato ligou o pé, Renato! Ai, meu Deus do céu! Viu! Olha como ele vem! Veio! Ligou, cara! Meu plano não deu certo! Não deu, viado? Olha como o carro tá todo torto, viado! Liguei o carro! Tá meio subindo aqui, ó! É, eu tô passando pomadinha! Ah, tá bom! Mano do céu, liguei! Eu liguei mano, eu liguei Calhaça ai, calma Eu liguei mano Mas pode ser que a mãe não ligue mais Ei, acho que você tem que tacar de novo lá de cima É louco viado, é mó trampo Aí arrumei, martelinho de ouro Arrumou mesmo, tava pegando ali Eu percebi, rapaziada, eu bora na mão Só um problema que só que Mano, não tá pegando Fechando a porta, ligado É só esse o problema Deixa eu fechar Deixa o Marcio É um bagulho aqui Vai, Marcio Deixa o Marcio Não, soient mago quebrar Não, fell Não, vai, Marcio É aquilo vidro Num que é fechar Não quer fechar Véio Não que cecharai Arranca fora a porta Por que essa porra é por fora? Não, 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 você vai quebrar Não, não, não Nossa, agora fecha Agora vai Aí o rumo fechou Tá bom Só amarrar Viado, tava fora com a porta do carro Você não fez nada Mano, meu carro tá ligando Olha isso, quem que tem um carro que a porta abre até aqui? O Chevette Mano, ficou brabíssimo Vem, vim, vim Mano, você vai se cumprir Vim, 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 vim Tá vim Olha, olha, olha Olha, velho, cala aí Vai, vai, vem aqui Vem, velho, ele ia ter bom preso esse menino Tá Pega Vem, eu acho que ele tinha que passar naquele monte de bosta ali, não tinha? Não tinha que tapotar ele de novo Eu duvido Nossa, ele ia ficar muito puto Agora? Agora? Vou passar em cima! Ah, depois! E aí, eu vou passar! Olha lá! Olha lá! Nossa! Tá pegando! Ah! Pera! Não é pra você, miado! Duvido de passar em cima naquele monte de bosta ali ó! Passa em cima! Passa em cima! Passa em cima! O pai vai te matar, ele regole a junta aqui lá pra coudir! Vai, miado! E aí! É Tucano! Vem, vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! E vai passando em cima da bosta. Nossa! Olha isso, gente. Ah, porra! Passa de freio. Fia do céu, algo que tá muito engraçado. Ah, não, cê não passou na bosta. Ele não passou inteiro, né? Vai passando na bosta. Vou merda na minha cara. Ah, ô, logo, Léo. Eu achei que você ia atropelar igual você fez cupim. Quer comer de capota? Quer dar a porta? Dá a porta. É legal, é difícil, hein? E a porta? Hã? Que porta? A porta é só por Deus mesmo, né? Ela não tá fechando. A gente fechou ela agora há pouco. Olha ela aqui! Ô, vamos passar no monte de merda. Então vamos passar merda. Cê vai lá? Vai dentro do carro? Duvido. Quer essa linguiçinha? Então vai, vem. Chá, ele vai capotar? Vou chegar na ponte. Mas essa daí tá fresca. É fresca mesmo, vamos. Vem na se passar. Vem na se passar. Vem na se passar. Vem na cara. Duvido. Isso. Fits. Nossa, nossa! Olha logo! Nossa! Música 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 Viado, esse cara é louco Olha o nosso cara Joga a merda, vai Bruno Vai Bruno, joga a merda Nossa, do Thiago Reis Nossa Agora é treta, viado Chama o Thiago Teco Chama o Thiago Teco Chama o Thiago Teco Thiago Thiago Vem logo Vem logo Vem logo Vem logo Vem logo Vem logo Vem Os caras atacando Os caras atacando merda Eu to com medo, os caras atacando merda Os caras ta arremessando bosta Nossa, a gente bosta, viado Você é um bosta Vem fazer um plano com o vídeo bem legal Ô Thiago A gente vai levantar o chevette Pra tirar a sua lona Foi eles que fez Eu vou na risada Não, eu também não Graças a Deus pediram uma lona Isso aqui é novinho Não, viado, vamos levantar É Manca merda na minha boca Diz oito É só levantar o chevette Tchau Hein Tá no pernão Nossa Olha meu vibe, achei de merda Ô Não, não, mas olha o tamanho do quintal Viado, olha o tamanho do quintal A culpa é sua, você que não guardou Ficou aqui jogado aqui Ihuuu! Aí, ó. Vamos erguer o Chevette. Posso falar a verdade? Era a trollagem dele, não começou a guerra. Mentiroso! Mentira! Quis jogar, já ganhou pra você. Quis jogar, já ganhou pra você. Mas no colchão dele, não. Mentira, viado, é mentira. Ergue o carro daí, ergue o carro daí. Cuidado, cuidado com a puta, viado. Cuidado com a puta, viado. Ué, mas ergue firme. Vai lá ajudar você lá também, ô mecânico. Vai, 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 vai! Cuidado, cuidado! Cuidado! Não, ajuda aqui, ajuda aqui em levantar! Cuidado, cuidado! Deixa eu abrir a porta, deixa eu abrir a porta, vai! Sai daí, Bruno! 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 Nossa! Nossa, velho! O bagulho deu um 180! Tirou, tirou! Resolve, meu bro! Quem ligou, ligou! Quem não ligou, esquece! Sim! Nossa! Nossa! O que aconteceu? Nada! Se arrombou! Ah, não é acondicionado! Furou furando! Não furou não, né? Claro que furou! Tá boa, calona! Nossa! Ele falou mesmo que ele ia fazer isso aí! Isso aí aconteceu tudo, né, Viado? Falou, falou, né? Como é que você consegue? Não, isso aqui foi sem querer! Mulher, eu não sabia a hora de parar! Ah, isso é verdade, Viado! Tinha de usar amanhã isso aí! E o Cé? Era só pra tirar! Você acha que o Gabs não tava com cuidado de maldade pra captar seu carro? É mesmo! Ah, tá louco! Onde que vai? Onde que vai? Claro que não vai! Isso aqui, ó! De verdade, na hora que você pula, tem um lugar pra sair o ar! Esse aí é o lugar que sai! Hein? Ah, pode ligar! Esse não era, agora tem dois lugares! Ele só mexe, ele não consegue! Esse aqui é o brinquedo mais importante da nossa casa! Não é aí, Viado, até embaixo! Tá aqui! Isso aqui acabou de seguir sozinho, mano! Eu acho que é uma falta de sacanagem, entendeu? É, falta de sacanagem! Não tem nem vergonha na cara! O quê? Eu te ajudei, pessoal! Vai, pega aí! Pega uns 10 aqui pra ir pular! Nem tem uns 10, cara, aqui! O moleque tá com tudo cocô no seu negócio aí, ó! Cheio de morda! Tome! Você fica ligeiro! Aí, ó! O Chevette parou de funcionar de novo! Também capotou? Tá ligando? Já era? Ah, mas também capotou o bagulho! Você já é buco! Vou falar uma coisa pra você, de verdade, né? Não nem tá mais ligando! Ele não quis te ajudar! Ele quis estudar um vídeo agora, reformando o... Tá louco?! Renato e o Zid, cara! Reformando! Reformando! Peraí, olha o que você vai conseguir, velho! Não funciona mais, mano! Nem liga! Quando não liga, ele esquenta! Noooooooosssss! Noooosssss! Ele falou que ia fazer isso aí mesmo! Ó, sabe o que eu acho que é o plano? Nós encher ele e ver se vai dar certo! Eu já quebrei o carro do Thiago! Quebrei esse negócio aqui! Mais claro, o carro do Thiago já fudeu! Eu acho que o cara consegue emendar! Silver tape! Eu também acho! Cara, eu falei o tempo todo, mano! Silver tape! Renato, avisou isso aí! Nossa, eu avisei! Mas como você conseguiu vir derrapar até aqui? Mano, ó! A culpa é do Teco! A culpa é do Teco! Colocou o bagulho bem aqui! Eu desci com o carro aqui! Viado, ó! Eu desci com o carro aqui! O bagulho tava esticado! O carro tava sonando! Ah, tá bom! Antes tava! Agora não tá mais! O cara não capotou! Não, Viado, não vai lá, velho! Viado, eu tava andando pra caralha, né? Não, arrastou pra caralha! Não, arrastou pra caralha! Nunca não! Tadido, Léo! Olha lá, Viado, olha lá! Mano! Cara, é foda pra caralha! A gente demora pra comprar as coisas e alguém destrói, né? Pois é, né? Faz o vídeo informando agora, Viado! Faz o vídeo informando! Tchau, mano! Tô cheio de merda, mano! O Léo estragou minha rampa? É o fim do BMX, mano! É o fim do BMX! É, mano! Ó, a culpa é minha! Um monte de BMX que é bravo com você, viu? Não, vamos lá! Nós vamos lá, nós vamos lá! Nós vamos lá! Ó o pé de Todd lá, ó! Começou bem aí! Bora! Bigor, não! Ele acha que o nome da embaixadinha agora é a intro dele! Ô, Thiago, o bagulho é o seguinte! Nossa, que lindo! Não, tem que treinar! Tem que treinar que eu vou com o campeonato! Não, não vou falar uma coisa pra você! É... Aquele furo ali já tava, tô ligado! Mas não tem problema! Eu posso reformar o bagulho! Eu tô chorando, cê tá vendo, né? É que seu olho caiu um monte de bichinho! Você andou uma banha? Caiu um zóio no meu cisco! Caiu um mosquito no seu zóio! Mano, rapaziada! Isso aqui, isso aqui... Não, esse já tava! Foi só aqui, ó! Sério? Ah! Falei pra você que já tava? É o ar! Ei, vamos... Mas vai... Vai ter que reformar, né, Ti? É, não! Reformar ela! Desculpa, foi eu, Thiago? Ah, claro, meu amor! Eu tava fazendo brincadeiras... Ah, eu sei! Aí, eu me empolguei... Olha o que aconteceu lá! Olha lá! A gente tem que tomar cuidado e deixar os carros perto, viu? Com certeza! Ainda pensou, mano! Passa... Olha só... Não se bate em uma moto, né? Não! Arrebenta! Daqui essa boca, eu vou acabar com o jogo aqui! Acabou a brincadeira! Ahhhh! Timo, hein! Timo, obrigado! Valeu! Pai, o que que aconteceu aí? Nego, o que que aconteceu aí? Nada, nada, hein! Arrebentou o negocinho de puxar o capô! Bicho! Agora não vai ter como mais abrir! Bicho, melhor! Deixa esse carro, se o capô não abrir ele não liga mais! Eu também! Vamos ver se vai ligar! Nossa! Cheio de barra aí dentro, meu Deus! Cheio de bosta de cavalo! Nossa Senhora! Mano! Era só ligar o chevette! Mas não! Tem que acabar quebrando... E eu quebrando outra coisa! Ao mesmo tempo! Mano, deixa eu tentar ligar ele aqui que eu tenho um jeito! Vai, Alec! Puxa! Puxa aqui o capô! O que que você tá fazendo? Sai daí de cima, infeliz! Puxa o capô aqui! Tô tentando abrir o bagulho! Não tá rec? Tá rec sim, Alec! Grava direito, galera! Meu Deus! Puxa o capô ali que eu vou tentar ligar isso aqui! Não sei! Não vai ligar não! Ai, minha mãozinha! Será que vazou muita gasolina? Vai fugir! É, tem que tomar cuidado com isso ali, ó! Ai, minha mãozinha! Puxa a mão aqui não! Deixa quietinho! Viagem! 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 Joga fora esse carro aí! Tá louco! Viagem! 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 Vai tratado ele pega! Tira o… Tira o hepsinho gata, ele dá lembragem? Ô, coronado. Oi! Você tá na outra escola ainda, Menino. Let the one. Sabe aí! Você não vai mexer com essas coisas não! Tó! Vai, mano! É que você sabe quantos cavalos tem? Dois burros! Mano, o que eu vou fazer aqui? Você vai acelerar aí, Gabri? Bua! Parou! Eu dec larou! Não está, caro! Mandou faísca? O que acontece? Mandou! Mandou faísca! Então tem grande possibilidade de pegar, hypothes? É, é, é! Vai! Nossa, o que é estranho? Não sabe o que é? Não dá nada. Segurou, segurou, senão... Vai se capotar no carro. Eu acho que é. Ai, mano, ferrou, rapaziada. Eu acho que ia se capotar do outro lado. É mesmo. O quê? Vou capotar mais uma vez, que daí sai, né? Ele volta daí, né? Bom, rapaziada, é o seguinte. Meu chevetinho parou de funcionar de novo graças ao Renato Garcia. O que precisam ter? Mano do céu. O que eu faço com ele, mano? Era pra tá funcionando agora. Ah, agora ele provocou, né, mano? Porque agora ele capotou no meio do seu vídeo. Mano, era só pra dar uma levantadinha, pra tirar a capa do Thiago. Tipo assim, não era pra ter pra estar por cima, tá ligado? Eu pensei que ia passar lá em cima da lona, e ele não ia enroscar. Aí, tipo, enroscou, aí ficou travado embaixo. Do que ficou travado embaixo, foi levantar, capotou o carro. É difícil que vai abrir o capô. Com certeza, mas foi ligar o carro. Agora não ligou mais, agora ferrou. Mas, mano, o chevetinho tá aqui. Vou arrumar ele de novo. Vou tentar arrumar essa porta também. Pra parar essa porta fechada, tá ligado? Porque se ela parar fechada, não consegue andar na rua. Então, mano, vai ser da hora demais andar com chevetinho na rua. Mano, se você quer esse vídeo, mano, já deixe muito o seu like. Se inscreva no canal, se você não for inscrito. E, mano, deixa nos comentários uma vingança pra eu fazer contra o Renato. Mano, de verdade mesmo, ele tá pedindo. Juro, juro, tá pedindo demais. Então deixa aí a sua ideia, demorou? Então é isso, deixando o vídeo pra quem você gostou, deixa o like. Valeu, falou e fui. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.